Os presidentes Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer são contrários às diretrizes adotadas pelo atual presidente Jair Bolsonaro na condução da crise política que vive o país. Os três participaram hoje à tarde de um seminário virtual promovido pela TV Conjur, um veículo de informações sobre direito e justiça na internet. A mediação do encontro foi feita pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim. Juntos, os três ex-presidentes somam 13 anos de governo e uma lista de crises políticas e administrativas na agenda. Fernando Collor diz que a falta de coordenação do Executivo com o Legislativo provocou uma série de atritos, que cresceram com as manifestações do presidente Jair Bolsonaro. São maneiras de falar que nos deixam a todos extremamente perturbados nesse momento de uma crise política instalada. E eu digo, já em gestação, uma crise institucional, porque nós temos aí os dois outros pilares, mais um outro pilar da democracia, que é o poder judiciário, que também está dentro desse contexto. Para Fernando Henrique Cardoso, um presidente pode até ganhar a eleição sozinho, mas não consegue governar sem apoio de outros partidos. Os presidentes que têm dificuldade de formar a maioria e se chocam com o Congresso, têm dificuldade de se manter. É o compreensível que tenham, porque o governo depende do Congresso. E aqui no Brasil, a aparência é de que os partidos são fracos, porque eles são fracos. Eles não conduzem opinião, mas o Congresso é forte. Michel Temer lembrou que a própria Constituição determina que o Executivo não governa sozinho. Eu penso, neste particular, que o presidente Bolsonaro não atentou para este fato. E não atentando para este fato, ele disse que não precisa do Congresso Nacional para trabalhar. E aí entrou a história da chamada velha política ou nova política, que, convenhamos, a minha moda de ver, atrapalha muito o governo. Então, você não tem velha política e nova política, você tem política. E política, que vem de polis, significa a arte de governar. E para bem governar, aqui estou falando dos valores, você tem que trazer o legislativo. Se você não trouxer o legislativo, você não governa. Os três ex-presidentes reconhecem que algumas decisões da Justiça arranharam a independência entre os poderes. Mas dizem que a saída para a crise depende de Bolsonaro. Tem a palavra diferença e harmonia entre os poderes. Isso é que dá espaço, que requer do presidente da República, a sua compreensão no papel da harmonia entre os poderes. Porque é fundamental. Quando você não tem essa sensação, os poderes vão procurar cada um puxar para o seu lado. E o que não dá certo, o que dá uma grande confusão. Citadas com frequência por Bolsonaro, as Forças Armadas também mereceram destaque no debate. Eu convivi, como conviveram todos os ex-presidentes, aqui presentes, com as Forças Armadas. E sei que elas têm uma responsabilidade extraordinária. São cumpridoras rigorosas do texto constitucional. Eles têm uma noção muito clara de missão e têm uma noção muito clara da sua funcionalidade institucional. E aí